Ginástica Laboral Namastê Seja um maçoterapeuta com saúde Agora que a gente já mexeu os braços Vamos começar a torcer os braços Pega aquela gordurinha que dá tchauzinho embaixo E torce, torce Força aí o braço Isso, o braço faz movimento para um lado e você faz um para o outro Isso Para a gente tratar a gordura Que é uma das coisas que mais caras para manter A gente tem que fazer dois movimentos antagônicos Os dois que os caras sempre adoram De um lado e para o outro Então o braço está indo para um lado e a mão está indo para o outro Sente Torcer Sente Dói Dói bastante Isso, ótimo Outro lado Isso Lega e torce bem Lega e torce Tu vai para trás de braço Jogou de braço já? Já Jogou no braço já? Isso Vai Espero de uma Isso Já sentiu o braço esquentou? Esquentou um pouco o braço? Ótimo, vamos esquentar a perna também Vamos lá, ó Veja a barco de baixo Isso Rá 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 Poderá a gordura Rá Cuidado tudo isso Rá Eu vou de mágico Isso Aproveite de cuidar do rio Rá 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 Aí, capo style Vamos lá, capo style Não, não, capo Isso Rá 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 Aí, agora, quando a gente torcer, ó Primeiro, a gente vai tratar do nosso estômago A gente vai virar do lado esquerdo E aí, quando a mão direita bater aqui no estômago A gente vai fazer Rá 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 Quando a gente fizer pro outro lado Ele vai estar batendo aqui mais na região do pâncreas, etc e tal A gente vai fazer Rô Tá? Então vai ter o nosso momento de Papai Noel Vamos lá Vamos começar virando pra esquerda Rá 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 Não, é o primeiro só lá E depois a gente vai fazer a pôr Ok? Vamos lá Rá 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 Pode esperar Vê como é que isso tem Vê se tem alguma mudança na sua respiração, na sua posição E aí Pro outro lado agora, Papai Noel Rá 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 Aí tá bom, tudo mais perfeito, tudo bem, ok, o perno direito à frente, abaixa o ponto que for confortável e começa a esfregar. Lava roupa todo dia, que agonia, tá, esfrega bem pra baixo, força pra baixo, a gente vai precisar de fazer força no carro, o que a gente aprendeu de pinta ontem também vai aparecer aqui, vai, abdômen firme, empurra pro abdômen, empurra pro abdômen, traz mais a bacia pro chão, isso, bacia pro chão, isso, bem firme, trabalhou a virilha, outro lado, isso, empurra a buanda, sai da tua bacia pro chão, isso, hoje a tua máquina de lavá tá boa, isso aí, tá melhor que ontem, vamos lá, joga a bacia, ó, bem pro chão, sente a virilha, sente a virilha, vai lá, força pro chão, força, abdômen, leva a bacia pro chão, isso, isso, trabalhou bem pro chão, ok, segurando bem a birilha, ótimo, vamos trabalhar isso bastante, ok? Agora, inspira, segura, 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 Vamos lá. Tente corpo mais quente, não esventa, né? Esse é o objetivo de casa. Agora vamos lá. Todos os que os tapas adoram fazer esses esforços. Põe a língua da flora. Não dá bom coisa aqui, ó. E os meus danos, faz uma bola. Tente corpo mais quente. Põe a língua da láz. A língua da láz. sra. Aaaaaaaah! Pai do sol na guardanha! Cara de mal, contra a rostra! Segue da de novo... Segue da de novo... Porque reche o sol... Reche o novo sol... Meu objetivo O objetivo é tratar um pouco desse carro que incomoda os carros aqui da Clínica Alicante, não. Certo? Bate aqui um pouco nessa região do time. Vem que é de antes. E, ó. Nota o som. Você vai abrir o corte, as noções guardadas. Se você observa. Tem alguma coisa aparecendo aí... Mais um pouco? Pode fazer dia. A gente já deu... Olha a vida! Uma coisa importante pra cá. O cá simulou muita emoção nessa área daqui. Quando a gente for fazer os movimentos de cápula, a gente vai fazer os movimentos pra abrir a escápula. Pra botar a mão lá dentro. Pra apertar os rodinhos assim. Até eles... Então agora a gente pega uma perna, amassa. Pega outra perna, amassa. Amassa de baixo pra cima. É uma coisa que vai ser importante. Não, levanta a perna. Não vai no carro que sai ou não. Levanta a perna. Quando você levanta a perna, você já está contraindo a outra de baixo. e... Pente a perna, você anda um pouco mais leve. Alguma diferença na perna? Você anda um pouco mais leve. Esse é o objetivo da massagem de capas. Chamar a perna da pessoa em algo que ela confere isso aqui e ali. E tirar o chupo e tirar o chupo. Então, uma coisa que os capas naturalmente gostam de fazer é chutar. Chuta, 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 chuta. Chuta, puxando o joelho no peito. Isso. Respeita bem essa coluna. Isso. Chuta pra frente. Chuta a pessoa em uma pra frente. Joga ela longe. Isso. Puxa o peito e puxa. Isso. 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 Ah. Ha. 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 Londrarem. Jet V. Ha. Um pouco mais firme. Calor, calor, calor. Isso. Esse é o objetivo de uma sessão de massagem em capas. É a pessoa sair com a perna mais leve. Sair com calor e sair com vontade corrente de fazer xixi. Isso aí, esse é o objetivo. Tudo bem? Estou dando valor? Muito bem. Agora, vamos trabalhar um pouco mais nessa região dos abdomens. Pega uma corrente lá do fundo do poço, segura aqui. Segura, 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 segura. Não, não tem um abdômen aqui, repito que parte pélvica fechada, 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 fechada. Bom. Respira e mantém sem ar. Sem ar. Respira, respira. Respira, respira. Sem ar. Mantém. Contraia. Vamos lá. Isso, pô. Mantém aqui, bem embaixo. Respira. Caleta, acrescentando o pé. Ainda mais pra lá e você quer fede. Estique até a ponta do pé. Fique até a ponta do pé. Faz uma coisa para o capa agora fazer. Pula. Estique. 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 Vamos botar os capas para suar. Aquelas coisas que ficam felizes porque estão cheirosas. Sequinhas. Charmosas. Isso. Isso. Vence a gravidade. Você é mais do que a gravidade. Vamos lá. Isso. Ótimo. Vamos lá. Isso. Depois que os vatinhos estariam lá na atmosfera. Agora, supremo método de tratamento de carro. Vamos lá. Beleza. Coisa que todos os escapas da infância adoravam na aula. Faz devagarzinho. Não faz esse movimento. Vai passar muito o protocolo. Isso. E bate aqui embaixo. Vai lá. Acorda, escapas. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, doze. Um, dois, três, quatro. Quatro, três, doze. Vamos lá, capa. Isso. Tentando. Isso aí. Agora pega. Aproveita que o corpo está quente e amassa bem escorre. Massa bem escorre. Massa bem escorre. Massa bem escorre. Massa bem escorre. Uma perspectiva ayurvédica mais radical. Por acaso, no final de uma sessão de exercício físico para cá, ficar enjoado e vomitar, fica em bom trabalho. Isso. Pegar todo esse rumo para fora, mobilizar isso. Se ele ficar enjoado, a princípio não tem problema. Deixa ele tomando chá de gengibre depois e fazendo xixi. Isso. Agora toma um fechado. Empurra bem. Isso. Você pode, ó. Respira. E aí aqui abaixo. E aperta bem o estômago. Sem ar. Fica fazendo assim no estômago. Com a mão fechada. Você vai ver que vai mexer o teu lado. Porque o cabelo tem que vir lá. Não dá um parar? Dá. Isso. Isso que é a vida, gente. Depois passa a sentar. Tem que fazer melhor. Tá bom? Agora vamos começar a parte de fazer indústria. Ok? Nosso objetivo aqui é ser extremamente bem carinhoso. Você vai pegar a outra pessoa, pegar o braço dela e dar umas torcidas assim, até ela começar a lutar de mal contigo. Tá? Você pode ser gentil assim, como eu estou fazendo. Ou você pode fazer de uma forma que ela tem que contrair o braço dela. Tá? Você vai fazer isso primeiro no braço e depois ela vai descontar em você. Tá? Então quando for mais capa, a pessoa, o capa faz por último. Quando o filho faz por mesmo. Pra ela, a pessoa, o capa ficar com raiva de você e poder fazer porno também quando vai fazer de você. Beleza? Então vamos lá. Você vai fazer comigo, tá achando que tá indo pra onde? A parte que os capas mais adoram do arco. Você pega... A parte feliz, atenção. A parte feliz, ó o vado aqui ó. Você vai pegar aqui ó. Atenção. Atenção que eu pego. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Ai meu amor, essa noite. Essa noite é muito ruim. Você vai ficar aqui ó. Tá? Tá? Vamos lá. Então ó. Pra acabar agora, pra vocês sentirem a diferença da sessão de capa. Vai lá. Piano Pro. Piano Pro. Pug Pug. Vai. Vamos com a roda. Vai. Não vamos com a roda. Agora foi treinamento. A gente tem que ir pra tudo. Vai aprender a passeio. Vai. 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 Ficou uma hora que tem a ática namastê. Agora pula. Nossa! Terminou a atação de cá! Pou! Olha a ótima! A ótima! E aí? É o cara tia? Tá ligado? A gente chega a começar a se tratar. É o cara tia! Nada a dizer!